Feliz, né? O placar acaba nem resumindo o que foi um jogo, apesar das muitas novidades que nós tivemos. Foi um jogo mais sofrido lá, guerrido, até porque não sabemos o que é, Libertadores, como se joga, jogar fora pra tentar trazer um, três pontos. E num jogo de mata-mata, trazer o empate pra casa é muito importante. Que festa linda que nós fizemos, né? Retornar do Castelão, que ano passado foi o combustível pra nós sairmos de onde estávamos pra chegar aqui hoje. Hoje faz parte do retorno do ano passado, ainda faltam dois jogos, mas o mata-mata pra gente conseguir o nosso objetivo, que é estar após o objetivo.